Rapaziada, eu preciso mostrar isso pra vocês. Hoje em dia tá cada vez mais difícil saber o que é IA e o que é real. E é graças a esse novo modelo Nano Banana Pro que encontrei aqui dentro do Hylú. E o mais legal é que dá pra criar imagens ultra-realistas sem esforço algum. Não acredita? Só olha pra mim. Eu não existo. Então, galera, primeiramente, pra quem não conhece, esse aqui é o Hylú IA. Aqui tem várias ferramentas de IA, como geradores de vídeos, áudio, agentes e tudo mais. Mas o principal que iremos ver hoje é nessa aba de imagens, que já até tá com um simbolozinho de banana, como podem ver. Pra criar imagens aqui com o Nano Banana é super simples, galera. É só ir até a aba de imagens e o modelo já deve vir pré-selecionado. Se não tiver também, é só clicar ali embaixo, né? Brincadeiras à parte, aqui do lado de onde seleciona o modelo, também tem como selecionar a qualidade e o formato da imagem. Além disso, podemos enviar até 14 imagens pra usar como referência pra nossa criação. Vamos começar? Vou pedir pro Hylú gerar uma versão humana e realista de si mesmo, pra que possa enfrentar a chat num duelo de imagens. Ups, spoilers. Hylú, gere uma versão humana e ultra-realística de si mesmo. E se coloque num lugar que gostaria de estar se fosse humano. Depois disso, é só clicar aqui na conchinha pra começar a gerar. Pode demorar um pouquinho, pois selecionamos a resolução 4K, mas assim que acabar, já vai aparecer aqui do lado. E aqui está. Nossa imagem já foi gerada e está incrível. Prazer em conhecê-lo, senhor Hylú humano. E aí, irmão? Acabei de ser criado aqui no Hylú usando o Nano Banana Pro. O que que tá pegando por aqui? Será que ele sabe que logo logo vai participar de um duelo insano? É melhor eu avisar pra ele já começar a se preparar. Vamos lá. Aqui na nossa imagem aberta, vamos clicar no botão de referência, esse aqui com o iconezinho de banana. Com isso, nossa próxima criação já vai ser feita com base nesse nosso Hylú bonitão. Agora, com sua aparência já definida, se imagine se preparando para um duelo. Beleza. Nossa imagem já começou a gerar aqui, mas pra poupar o tempo de vocês, num estalar de dedo vai estar tudo prontinho. Pronto, nossa imagem já foi gerada e como podem ver, manteve completamente o personagem que criamos anteriormente, mas dessa vez em modo de batalha, com uma espada e tudo. Maneiríssimo. Mas o mais legal nem é isso. Então cola aqui que eu vou ensinar um segredinho aqui pra vocês conseguirem editar e ter melhores resultados nas suas imagens. Bora lá. Na página inicial do Hylú Iá, cliquem aqui na esquerda na aba de agentes. Então vai abrir uma outra aba e você clica em novo projeto aqui embaixo. Após criar seu novo projeto, vai abrir esse chat aqui. Ah, e aqui embaixo clicamos nesses quadrados, desativamos o modo automático e selecionamos o Nano Banana Pro. Vamos começar então selecionando aquele nosso Hylú bonitão e vou escrever aqui. Essa é a sua versão humana. Vamos colocar você em diferentes cenários sem mudar a aparência. Primeiro se coloque numa roupa de luta, um kimono. E aí, será que vai ficar bom? A gente vai colocar nosso Hylú em diferentes lugares, começando simples e no final transformamos em algo épico. Opa, já gerou aqui. Porra, ficou bom demais. Manteve o mesmo personagem e ainda transformou ele num karateka. Haya! Agora faça esse kimono ser das mesmas cores da logo do Hylú. E pra facilitar a vida da nossa IA, eu vou anexar um PNG da logo do site aqui. Prontinho, aqui está o nosso camarada com um kimono de cor Hylú. Eu gostei bastante. Será que ele gostou também? Achei maneiro o kimono. Mas tenho que admitir, quando você falou duelo, eu imaginei que seria algo mais épico. Você quer uma batalha épica, então? É pra já, Hylú. Faça em um estilo completamente diferente, tipo um bruxo. Bem, enquanto a nossa imagem está gerando, quero aproveitar para agradecer ao Hylú por patrocinar esse vídeo. Então, quem puder, já vai lá e cria uma conta. Estaremos dando mil créditos para os dez primeiros que comentarem Nano, mais seu UIDI, que você acha clicando na sua foto de perfil na tela inicial do site. Opa, nossa imagem gerou aqui. Caramba, ficou muito irado. Pera, aquilo ali é uma terceira mão segurando o cajado. Bem, é nessas horas que o modo agente ajuda muito. Basta eu pedir para ele arrumar exatamente o erro que aconteceu e devemos ter um resultado melhor. Vamos ver. Remova o cajado e a mão extra. Também deixa o bruxo virado de frente, olhando para a câmera. Agora sim, ficou incrível. Vamos ver o que ele achou desse novo visual. Agora sim. Eu sempre quis ser um bruxo. Já podemos criar o meu oponente, né? Perfeito, vamos fazer sua rival. Use a mulher da imagem 1, removendo a fantasia de tubarão e vista ela de mago, usando a imagem 2 como referencia. Caramba, a chat ficou muito linda. Mal posso esperar para ver ela e o Hailu naquele x1 bolado. Todos nós já sabemos quem vai ganhar, né? Mas bota a gente frente a frente aí só para ver. É para já. Hailu, faça os dois frente a frente num duelo. Meu Deus, eu amei. Ficou bom demais. Agora vamos transformar isso num vídeo, porque eu quero muito ver essa batalha. Mas antes, quem aqui, quem quiser testar o Hailu IA, o link está na descrição. Então vamos lá. E para quem quiser ver esses dois se enfrentando num duelo de imagens, deixa um like e comenta o que você gostaria de ver. E para quem quiser ver. Tchau.